Num vídeo recente, eu atirei em alguns desses pirotargets que nada mais é do que um alvo explosivo. Isso me levantou uma dúvida. Será que se a gente atirar em uma bomba, ela explode? Então é isso que a gente vai vendo. Mas antes de começar esse vídeo, você sabe o que é uma bomba? Eu vou mostrar pra você. Aqui nós temos tudo que nós vamos usar no vídeo de hoje. B1, B4, faraônica, treme terra e um morteiro. Pra ver se a gente consegue deflagrar alguma dessas com um tiro de arma de fogo. Mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês o que é uma bomba que eu tenho certeza que muita gente não sabe. Eu também não soube disso por muito tempo. Peguei a minha faca aqui do Manifaco. Nossa, uma faca blindada. Pra poder mostrar pra vocês como funciona uma bomba, eu tô aqui com a nossa bomba, um isqueiro e uma faca. Se a gente abrir a bomba e tirar toda a pólvora que tem aqui... Tirei toda a pólvora. Agora, se eu acender essa pólvora, o que acontece? Como vocês observaram aí, a pólvora não faz barulho. A pólvora não explode. Então, o que é uma bomba? O que faz a bomba explodir? O que faz a bomba fazer barulho? Nada mais é do que o case. É essa parte aqui de papelão. O que acontece quando você acende com ela fechada? É que a pólvora, ela queima muito rápido. Ela começa a fazer pressão. A expandir. Até uma hora que rompe esse papelão aqui. E aí, dá o estrondo. Quando ele rompe esse casezinho aqui de papelão. Então, quanto mais reforçado for esse case e mais pólvora tiver, tem que seguir uma proporção mais forte a bomba. Não adianta nada você fazer uma bola desse tamanho de pólvora, sendo que o container, o case, o que vai estar segurando a pressão, tiver a mesma rigidez que esse pequenininho aqui. E também não adianta nada a gente envolver isso aqui, fazer um case ultra master forte com um pouquinho de pólvora. Ela tem a proporção correta para você não desperdiçar nem pólvora, nem o material, né? Conforme vai aumentando a força da bomba, a gente vai vendo que vai aumentando o case. Agora, por que eu mostrei isso para vocês? Porque para concluir, o que eu acho é que a gente vai conseguir acender uma bomba, creio eu. Mas, como o projétil vai fazer um furo, um buraco, em algum lugar, ela não vai ter a mesma força que ela teria se a gente acendesse ela normalmente pelo pavio. Então é isso, eu só queria mostrar isso para vocês. Dito isso, vamos começar. Vamos começar então com as nossas bãozinhas. Vamos ver, a gente vai tirar nelas o que acontece. Então vamos pegar aqui nossas bãozinhas. Eu vou colocar algumas juntas, né? Não é para aumentar o estrondo, por que? Depois dessa explicação, agora vocês sabem que colocar várias bombas juntas não muda nada, porque a pressão vem de dentro para fora. A partir do momento que a primeira explode, ela acaba rompendo o case das outras e elas perdem a pressão, faz mais brilho. Só que a explosão, o estrondo vai ser o mesmo. Agora eu vou juntar várias para aumentar a minha chance de acertar, né? Porque a gente vai tirar uma distância não tão próxima e elas são muito pequenininhas. Então eu vou fazer tipo uma trouxinha aqui, para ver se a gente consegue explorar as meninas. É igual o pirotarget, quando a gente coloca ele na frente de um fundo duro, ele explode mais forte do que alguma coisa que absorve o impacto. Então eu trouxe aqui esse plate metálico, vou colocar elas aqui. Agora é só efetuar o disparo e ver se explode. Lembrando pessoal, nós estamos no clube de tiro, portanto um local 100% controlado e adequado para fazer esse tipo de teste. As armas que eu trouxe para o vídeo de hoje é o 38 e o 22. Eu não sei qual dos dois é mais rápido, estou sem o cronógrafo aqui do clube, está lá em cima. Vamos atirar com os dois e ver se explode mais fácil. O solzão está estralando hoje, vou gravar esse aqui. Dá sombra, ainda preciso limpar depois a sujeira do vídeo passado, né? Primeiro eu gravo tudo, depois eu limpo. Vamos ver, começar com a 22zinha. Está com a frente carregadinha. Acho que é mais fácil de acertar também. Caraca, moleque, funcionou de prima. Que da hora, que da hora. Vídeo de hoje vai ser monstro, hein? Estamos só começando. Caraca, aí sim, não é que explodiu de prima. Olha só a chá moscada que deu aqui. Como eu falei, só estourou uma bomba. A primeira bomba que estourou, rompeu o case das outras ali. Fez só brilho e pólvora. Mas explosão, explosão foi só de uma. Só calibre grosso que os caras atiraram aqui, hein? Bom, vamos ver na câmera lenta ali. Deve ter ficado muito louco isso. Bom, está salvando ali nossa imagem da câmera lenta. Ficou muito louca. Agora vamos para as nossas... Acho que é a B4 e a Boladão. Muita pouca diferença de tamanho, ó. Eu vou direto para a Boladão. As três aqui já está bom. A gente é monstro. Fazer o mesmo esquema do cinturão. Pronto. Estão aqui as três. Pela minha experiência com o Piro Target, eu já comecei esse teste da maneira com maiores chances de dar certo. Mas depois agora eu fiquei curioso. Vamos fazer um teste depois sem esse plate aqui no fundo, com alguma bomba que explodiu aqui. Só para a gente ver se a teoria realmente está certa. Estão prontas, crianças? Faiou. Ó. Esse já foi. Um estrondinho, hein? Caraca. Eu não botava a fé que esse vídeo ia dar certo. Vamos já assistir aqui na câmera lenta. Nem tem muito o que ver lá para ver que está tudo chamuscado. Na câmera lenta a gente consegue ver que realmente ele faz mais brilho do que uma explosão, né? Só para vocês compararem o ruído, eu vou estourar uma dessa aqui, normal, sem o furo do tiro. E aí na edição coloca a comparação do áudio da GoPro para o tiro e para essa única bombinha aqui. Ó, eu vou acender na mesma distância aqui, ó. Ficar na mesma distância com a GoPro. Nossa, faz muito mais barulho. Era só para confirmar a tese. Agora, antes da gente ir para as nossas bombas mais cascudas, sinceramente, eu não sei se vai explodir o treme terra. Porque eu já vi que ele tem um case muito molinho, ó. Eu não sei se o treme terra, ele tem um atrito suficiente, ó. Ele é mole, tá vendo? Eu não sei se ele vai dar o atrito necessário para explodir, mas a gente vai atirar e vai tentar. Antes disso, agora, eu vou colocar as bombas aqui na latinha, ó. Que ela é mole, ela absorve o empaque. E vamos ver se explode. Pronto. Caramba, quem diria, hein? Vídeo interessante. Quer dizer, então, que até agora nossas bombinhas mais fracas servem como pirotargets. Nossa, a munição aqui é uma munição de caça. Sabia. Esse canal aqui também é conhecimento. Vai achando que é só entretenimento. Aí eu errei a bombinha. Não, ó. Acertei. Enchei. Travessou tudo ainda, ó. Então, se não tiver alguma coisa dura no fundo para dar o atrito, não vai. Começar as bombas casca grossa aqui. Temos o treme terra e o morterão. Olha o tamanho da criança. Pirotarget eu nem usei, nem vou usar, porque eu já usei nos vídeos. Falei pouco, usei nessa frase. Vamos prender ele. Qualquer coisa a gente tem o 38 também. Não sei se o 22 é forte o suficiente. Pronto. Vamos ver. Essa vai ser legal se der certo, hein? Não dá com o 22 direto, porque o time que está ganhando não se mexe, né? Vamos carregando aqui. Na real, nesse teste, eu acho que a gente precisa mais do que energia, é velocidade. Tanto esse 22, quanto esse 38, eu não sei nem se são supersônicos. Nossa senhora! Nossa senhora! Maluco! Que que foi isso? Meu irmão, eu tomei um susto, derrubou aqui. Nossa! Meu irmão, que pancada foi essa? Nossa, eu tô com medo do morteiro. Vou colocar ele a 30 metros de distância. Vou ter que colocar ele lá, ó. Naquele plate ali. Malandro! Que pancada, sério. O impacto foi tão forte. Derrubou aqui, tombou. Olha, ele amassou o plate pra baixo. Ele costumava ficar meio solto aqui, ó. Tá vendo? Mas... Caraca! Vamos assistir isso na câmera lenta. Eu tô curtindo demais essa ideia, hein? Caramba! Uma das melhores dos últimos tempos. Faz o barulho do tiro e depois o BOOM da explosão. Bom, o que eu reparei ali que deu pra ver foi exatamente o que eu falei. Deu muito brilho. Provavelmente a pólvora, a pressão, vaza pelo buraco que o projétil faz. Mas, mesmo assim, é muito legal, cara. Se acender uma bomba com um tiro é uma sensação... Parece coisa de filme, sabe? Quando os caras atiram assim num tanque e ele explode. Porque atirar em gasolina, até onde eu sei, não explode. Agora, nesse esquema, tá muito legal. Porque se atirar numa coisa e ver ela explodindo, é sensação de filme mesmo. Bom, agora tem o bichão. Vou atirar no morteiro. Vamos ver o que vai dar essa loucura aqui agora. Colocar ele bem longe. Maravilha. Dá um ligue aqui, ó. Tá bem presinho, mas ele tem um porém. Esse formato esférico, a única parte dele, ó... Ele fica com uma parte muito pequena em contato com o ferro. Tem que acertar bem ali pra ter mais chances de explodir, né? Também tem uma coisa. Eu não sei o que é isso, mas... Tudo que a gente atirou até hoje, a única coisa que parece ser sólida, dura, é essa parte aqui do morteiro. Então, vamos lá. Até agora tudo explodiu, né? Tô confiante que vai explodir também. A gente dá um jeito. Nem que a gente coloque um pirotarget, atire no pirotarget, acendo o pavio, sei lá. Vai dar um jeito de estourar esse negócio. Deixar o pavio pra baixo. Vamos lá. Agora a gente vai atirar bem de longe também. Vou ter tanta precisão. Eu tava em dúvida se eu disparava com o 38 ou com a 22. Eu queria dar um disparo com o 38, que eu não ativei nenhuma bombinha com ele ainda. Mas, pela distância, pela precisão que precisa, eu acho que o 22 é mais certeiro. Vamos ver. Talvez mirando apoiado, sentado. Tenta confiança pra ir com o 38. Deixa eu ver. Putz, dá pra ir com o 38, hein? Apoiadinho aqui. Vamos com o 38, porque eu usei ele na thumb. Depois vem o nego chorar falando que eu faço clickbait. Hora de la verdada. Nossa, peguei bem em cima dele, hein? Pelo visto, tem que mirar mais embaixo ainda. Então, eu vou dar. Eu mirei na cabeça, pegou ali, ó. Câmera dá pra ver. Ó, tá vendo? Mirei na cabeça, pegou acima da cabeça. Agora eu vou mirar abaixo do pé ali. Vai perfeito. Nossa. Cara, embaçado demais, né? É um pra ver onde tá pegando, o outro pra acertar. Nossa, arranquei o alvo. Cadê o alvo? Nossa. Ah, não, ele só caiu. Não, imagina quebrar um alvo desse tamanho, meu irmão. Ele só tombou, ó. Nossa, essa p*** é pesada. Olha só. Mas o pai é monstro no disparo, né? Cês viram o lugarzinho que eu acertei nessa distância. Que embaçado, né? Vou colocar isso aqui de volta no lugar. Que vídeo prazeroso, senhoras e senhores. Vamos assistir aqui na câmera lenta. Sensacional. Tá aqui um vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. Outro vídeo que ele recomenda pra você. E é isso, digo aqui até o final, gostou, não esquece de deixar o like, isso ajuda bastante. Vídeo sensacional. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui!